Pô, outro homem, cara, mas só vem, só vem trabeca aqui pro vagão, rapaz. Pode que eu trabalhe aqui, mano. Calma aí, amigo. Só tenho remédio inofensivo. Te dou 10 créditos pra deixar passar. Teu prum. Você é um ser estranho? A ordem aguarda. A Storks é grande nação envenenada por líderes corruptos. Guerra trouxe ganância e paranoia para o governo. Sei que já percebeu. Ajuda a limitar os corques das suas correntes. Fala, pessoal. Retornando com o detonado de... Coró... Coró? Não é. Papers, please, rapaz. Ah, lá. Pequena confusão aqui. Estamos aí, continuando para o nosso nono dia. Minha era interessante, né? Hoje, primeiro de dezembro de 82. Olha aí, rapaz. Chegando perto do Natal, que é isso. Que é isso. Chegando perto do ano 83. E como todo dia acontece uma evolução, e eu sempre fico perdido nessa evolução, e acabo não conseguindo atender muitas pessoas. O que é que você criou no Ministério da Informação foi descoberto, tá? O Ministério de Missão ofereceu-se para ajudá-lo a três para uma possível desovação de documentos ainda hoje. Desovação de documentos. Tá, eles vão tentar ajudar com alguma coisa. Bom, isso aqui eu recebi da ordem. Só que só tem um código, por enquanto, nós vamos deixar guardado. Isso aqui, né? Beleza. Então, vamos aqui ver as regras básicas como estão. Diplomata, tá? Contrabandos, tá? A mesma coisa que o dia anterior, ok? A gente tem que deixar meio... Ahn... Eu não vou deixar as regras, né? Mapa. Beleza. Deixa eu só me acostumar que a gente tem um novo... Agora o Tab puxa aqui, ó. A gente não precisa botar o mouse mais aqui. Então, a skill prança e... Dá o carimbo, a gente tem atalhos. Ok, então, vamos para a nossa primeira pessoa, rapaz. Eita. Primeira pessoa é um guarda que eu não tenho que trabalhar ali. Olá. Olá. Você é um espião? É um espião? O quê? Não? Caralho. Sou um guarda aqui e me chama Kalensky. Prometo ter uma boa posição e me mandam para cá. É o agradecimento que recebo. Agora pagam quase nada. Pagam mesmo a todos? Sim, mas veja. Eu ganho um pequeno bônus quando você detém viajante. Quanto mais detém, mais pagam pelo processo. Mas isso não é justo, certo? Você também merece receber. Então, corrija o problema. Te dou 5 créditos de bônus por cada 2 que você deter. Me parece bom o negócio. Ok. Te dou o dinheiro depois que receber. Vamos tirar proveito disso. Hum, agora vai ter... Eu tenho motivos para prender pessoas. Isso aí foi zicado, hein? Porque às vezes tem pessoas que eu não prendia, né? Por dó. Porque dava uma resposta. Não, cara. Por favor, não me prenda. Só que agora a gente ganha créditos a cada 2 pessoas. E ele falou que ele mesmo vai corrigir. A gente não vai ganhar dos nossos chefes. Ele que vai nos dar o dinheiro. Tá bom. Bom, eu tô prendendo várias pessoas mesmo. Pessoas que vêm com falsificação, com contrabando. Eu tô metendo... Vai pra cadeia, minha fé. Tem essa. Vamos ganhar aqui por mero ocasião, né? Mero acaso. Beleza. Documentos. Ah, vou fazer a viagem. Vai vir. Imigrar para as Tóxicas. Tua cara tá meio chapa aqui, tá? Tem algo errado, não? Ô, rapaz. Essa foto não. Parece com você. Os anos foram cruéis. Então, vamos ver se foram cruéis mesmo. Esse papinho pra mim... Beleza. Tudo certo. Ela é de República Boston. Eu sei que República Boston tem. Joseph, Robert, Lully. Lully, tá bom. Eu não sei a porra do atalho dos carinhos. Ver que o bagulho não tá... Não tá safe. Quero prender pessoas hoje. Ficou pra passar a viagem. Tem um emprego aqui. Eu precisaria ficar aí até amanhã. Não, peraí. Tem algo errado aqui, meu filho. Falou que vai ficar até amanhã, mas tá aqui 12 meses. Você não está autorizado a ficar por esse tempo. É verdade que eu vou ficar 8 semanas. É só pra mandar... É só pra me fuder essas coisas, né? Lidia Frances... Tá meio estranho esse negócio aqui. Eu vou perder o meu tempo com isso, mas eu vou averiguar. Hum, tá certo. Nem precisa averiguar isso. Bom... Cadê o passaporte dessa porra? Ué, cadê o teu passaporte? Não tá aqui. Hum... Shhh... Tá que pariu. Mas cadê o passaporte dela, cacete? Tá atrás o negócio, mano. Beleza, aqui eu já vi tudo, né? Ela... Ramo Belasar, que está a data parte. É um... Tá, tá, tá. 2 meses, 26 do 12. Trabalho. Lidia Frances. Um... Ok. As datas batem. E... O ENCO é de impor. Ok. Eu tenho que me acostumar com esses carimbos aqui, mano. Não causa problemas. É TAB, né? Apertar TAB sempre que for necessário. Ok. Eu demorei demais essa segunda. Documentos. Não tenho muito tempo. Fique com este envelope. Guarde uma insegurança hoje. Uma impostora está me seguindo. Ela finge ser do Ministério da Informação, mas é mentira. Se ela pedir o documento, entregue este. Não misture os dois. Então... Essa é a gente secreta? Sei. Bom, a diferença aqui, galera. Vou já... Bom, falo no final, porque agora vai tomar tempo. Documentos, por favor. Compre a proposta da viagem. Mas eu vou entregar o Fausto, tá? Que eu vou acreditar nessa mulher. Tráfego, tempo que está aqui é 2 semanas. Tá errado aqui, meu Deus. A identidade, cara. E aí? Esses números não batem. Confere de novo. Presa! Tá presa! Bom, é o seguinte. A gente vai entregar... Acreditar nessa mulher e entregar o Fausto para a mulher que vinha e pediu o documento aqui. Ok? Eu explico no final desse dia para vocês. Se eu não me esquecer, claro. Tá presa, minha filha. Eu quero ganhar dinheiro. Tráfico por Astorx, cara. Tempo? Até amanhã, dois dias. 12 do 12. Não. Ferdinando Roste. Predicas Roste. Ela é de colete. Gran Rapids. O que? O que? Colete a... Cadê, cara? Mas eu tinha certeza que não tinha Gran Rapids, meu irmão. Ué? Falsificando o documento? Ah, mas pra prisão. Já conseguimos os créditos. Já aprendi dois. Vai ter que desembolsar a grana aí, ó. Esqueci o nome já do guarda. Isso aí é normal. Documentos. Opa. Documentos. Please. Seus documentos. Sou do Ministério da Informação. Você tem algo para nos entregar? Opa, ela me deu 10 de grana. Porque eu não sei, mas tomou errado aí, vai. Perfeito. Ok. Na verdade, eu não sei se é ela que é a mulher ou se é a outra. Não sei nem quem tá certo, tá ligado? Documentos, por favor. Propósito da viagem. Estou de passagem para outro lugar. Tempo que estagia. Ficaram duas semanas. Tráfico, 14 dias. 26 do 12. Tabacta. Foto, Bacta. Masculino. Impor que escuneiro tem. 8 do 11. Tá errado a data, filho. A data não tá certa. Tá vencido. O que é isso? Acabei de renovar. Renovou, mas se atrasou, filho. Porra, Vinícius. Porque não prendeu. No primeiro lugar. Não apareceu a opção de prender. E validade não é crime. Como já falei em outros vídeos. Não, 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 cara. Não, cara. Não faz isso, mano. Ah, vocês fazem essas putarias, mano. Puxa o passaporte aí. Ah, toma nozóio, mano. Dá o passaporte, velho. Tava aqui. Eu sei que tava no seu pro. Então, atravessando o tráfego. E vai ficar até amanhã. É isso? Até amanhã? É. Putaria do caralho. Deixa essa porra aqui que tá me atrapalhando. Não, não é isso, cara. É isso. Então, ele falou que vai ficar até amanhã. Ah, Barcher ali. 19 do 12. Ele é de vedor. Não, collection não tem vedor, cara. Esses caras. É por isso que ele guardou o passaporte em canto, cara. Porque collection não... Tá, tem vedor. Desculpa. A identidade de Barcher já tá acabando o meu tempo. Eu não atendi quase nada. Darius Stradic. 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 Hã? Não é teu? Não. Tá bom. Não. Tá bom. Acho... Bom, minha tela diminuiu. Então, eu vou ter que redimensionar essa porra. Por que? Eu não sei, cara. As coisas acontecem sem nenhum motivo aqui. Daí já me tirou a concentração essa merda. Eu nem vi outras informações do cara. Beleza. Documentos. Nossa, muita coisa. Propósito da viagem. Preciso trabalhar. Planete trabalhar. Fico 90 dias. Trabalhar. Ok. Deixa eu ver. Marco. Tá certo essa tua foto. Tá, tá. Não. Peraí. Tá errado teu nome, cara. Tá diferente aqui. Você achou que eu não ia ver o bagulho do trabalho, né? Que eu quase nunca vejo. Esse nome não bate, enfim. Mudei meu nome recentemente. É o que nós vamos ver, cara. Se tu falsificou esse documento, você vai ser preso. Se prepara. Acabou meu tempo já em falar nisso. Ah, o teu tá aqui. Nossa, você não falsificou. Peraí lá que eu não vi o nome. Opa, nenhum nome alternativo. Hum, rapaz. Não é de tais, não. Quase que eu não vi, hein? Falsificando o documento, meu filho. Hum, hum, hum. Mas não mesmo. Foi o último e está preso. Vocês viram que quando troca a tombrenta, quer dizer que eles vão sair. Quando só dá o sinal, não toca a tombrenta. A tombreta? Sei lá, o nome dessa porra, os bichos saem. Beleza, vamos poupar uma grana em primeiro lugar. Oh, não conseguimos atender dez pessoas. Isso é bom. Propina, dez. Ah, a propina nos ajudou um pouco também. Então, galera. Por que dar um negócio falso para a mulher lá? A gente, né? Que se diz a gente. O que acontece diferente da última vez que eu testei, é que saem duas notícias diferentes no jornal. Que vai sair agora. A gente vai ver as duas notícias diferentes. As duas não, uma, né? Colete a limpa a casa e ataca a si própria. Informações falsas resultam em onda de desaparecimentos. Será que eu fiz merda? Colete a limpa a casa e ataca. Ah, rapaz. Então, a gente fez isso para salvar meio que a Astrox, cara. Se a gente entregar o documento verdadeiro para a mulher, parece que acontece algo em Astrox que não é muito legal. Então, colete a si forte e não nós. Eu acho. Não sei se é bem isso. Ok? Então, beleza. É só isso mesmo. É só duas notícias diferentes, não tem muito valor, não. E estamos aí em 2 de dezembro de 82. Olha o símbolo ali. Ó. Opa, saiu um cara ali. Ih, rapaz. Saiu um cara aí. Eu estou aqui dentro, os guardas estão aqui tudo. Saiu um cara, ó. Porra, deve ser até meu chefe, cara. Opa. Pera lá. Safe. Pera lá. Deixa eu deixar isso aqui bem no cantinho para ele não ver. Opa. Beleza. É um inspetor. Autoridades e operações de visita. Tem ingresso elétrico que nos visitaram hoje. Então. Opa. Tudo bem? Você é inspetor aqui. Ou seja, a minha responsabilidade. Você recebeu 6 de mérito. Talvez tenha sido erro o depender da loteria. Que isso ajude a motivar. Perdure em parede. Ok. Parede. Opa. Por suficiência. Volto em 10 dias. Não me envergonhe. Glória às tóxicas. Ministério de Missão e Reconhecimento. Por suficiência. Pendure na parede. Tá bom. Temos 6 de méritos. Esse cara enche o saco. Ah. É por isso que às vezes é bom conseguir 0 de méritos. Porque ele fica... Nossa. Não sei. É fodão. Toma aí o bagulho. E o... O Golgi, né? É beleza. Autoridade das operações na divisa de Grécia ao Leste nos visitará hoje. Nos visitou já e largou fora. Conduza-se da melhor maneira possível. Eu acho que eu me conduzi. É sempre assim com o chefe, né? Que chega um chefe de fora no teu serviço. Tu tem que ficar todo foqueado. Ele fica lá 30 segundos no local que você fica 8 horas. É, é foda, né? É beleza. Vamos ver. O que mudou nas regras? Nada. Então vamos ficar... Nos manter aqui no mapa. Ok. Então... Vamos chamar a primeira pessoa. Já que não mudou nada, cara. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido. Se não acontecer merda nesse dia, claro. São nosso décimo dia, né? Acredito. Documentos. É uma Arstroxcana. Ela é de Grest Neste. Tem lá Grest Neste. Ok. E tem... Deixa eu ver. Burton. Não lembro se tem Burton. É, você me pegou, minha filha. Tem Grest Neste. Tem Burton. Ela tem 1,78m. 68kg. Tem 1,78m. Tá lá certo. Feminino. Seu documento tá... Não tava ensino. Tá lá de boa. Elisa Lindberg. Ok. Pode ir, minha filha. Você... Glória Astorxca. Pode entrar que tá safe. Nossa. Identidade e nome inválido. Hum, não vi isso. Documento por favor. Como eu posso viajar comigo para Astorxca. E por que você esquece de mostrar a porra do passaporte? Passaporte? Confiscaram? Ah! Papaputa que ele pariu então, rapaz. Confiscaram. Vai embora, mano. Nem vem me encher o saco. Bom, já cometi um erro no início aqui desse dia. Isso não ser bom. Beleza. Normal. Opa, documentos. Compre o posto da viagem. Porra. É outro, mano. Ele falou que vem visitar e vai ficar 14 dias. O que ser... Mas esses caras tão me tirando. Os caras vêm aqui no bagulho. Fazer uma viagem e me falam. O que ser o passaporte? Não. Eu não vou embora. Como assim não vai? Então vai... Você está segurando a fila. Me recuso. Melhor não encostar em mim, Bessis. Eu explodirei com um tigre selvagem. Eu estou no direito de entrar nas toques. Você acha que brinca com... Mas tigre não brinca. Deixa passar. Uou! Tomou uma coroiada, fi. Nossa, deixa eu ir ao próximo já. E olha como ele está sendo levado. Que da hora. O cara não quis sair, mano. Sem passaporte. Como é que faz isso? O propósito da viagem foi enviado ao diplomate. Beleza. Faz tempo que não temos um... Nittmele Lee ou Rock Lee, beleza? Então... Identidade bate. Eu tenho que ver... Tu é que... Tu é de Orbistão, né? Orbistão. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapaz. Tá, tá safe. O resto eu acho que... Você é Orbistão Londras. Então a gente vai dar uma olhada. Londras. Tá bom. Masculino. Tudo certinho. Pode entrar. Não cause problemas. Por favor. Sem erros. Ele é um enviado diplomático. Não pode ter erro. Pode sim. Com certeza. Ah, não. Qual pode a viagem que me visitar, mano? Não, cara. Eu estou aqui no mapa. Vocês vêm me puxar. Fazer eu puxar. A porra das regras, mano. Vocês entraram. Cadê? O quê? Ah. Ah. Mas está me tirando, cara. Esses bichos estão me tirando. O que ser isso? É aquilo que você põe no... Opa. Eita. Documento, por favor. Nossos agentes estão prontos. Começando amanhã. Deixa eu os passar. Ok. Tá bom. A gente junta essas aqui. E vamos conseguir nomes. Só visitar. Tempo de estadia. Vou ficar duas semanas. Vou encher. Olha esses códigos depois. Quando a gente tiver mais tempo. Ele falou que é só amanhã mesmo. Coléstia, Gréstia, Oeste. Mapinha. Feminino. Não, Bax. Falsificação ideológica. É isso? Tem algo errado aqui. Confere de novo. Aham. Opa. Não. É deter. Quase que eu fui esmeralda. Quase que eu neguei ela. O que está acontecendo? Prisão. E mais créditos para mim. Eu não recebi os créditos das prisões ainda. Então o guarda não deve ter recebido ainda o dinheiro. Porra. Quero o meu dinheiro. Documentos. Propósito da viagem. Visitar. Tempo de estadia. Ficarei duas semanas. Ok. Júri. E nos busca. 21 do 12. Tão, tão, tão. Coléstia. E orcópolis. E tem orcópolis. Eu já lembrava disso. Tu é feminina. Eu acho que não tem nada errado. Eu não gosto de ser rápido, cara. Porque eu sempre acho que quando eu sou rápido eu erro alguma coisa. Como naquele primeiro cidadão. Não errei. Boa. É que está passando um bastantinho até, né? Qual o propósito da viagem? Nem tanto. Vim visitar. Eu vou ficar 30 dias. Visitar. Tá, tá, tá. Lá, lá. Prá, lá. Tô aqui de Coristópolis. Masculino. E essa barbinha aí é safe, cara? Beleza. Federação Unida. Coristópolis não tem, cara. Ah, não. Aqui é orcópolis. Tá, tem sim. Coristópolis. Masculino. Parte de tudo. Emil. Já acabou. Vai lá, filho. Não cause problemas. Tá bom? Não cause problemitas, tá? Ai. Passaporte. Cidade. Mas eu vi, cara. Tinha alguma coisa errada no nome da cidade. O propósito da viagem de passagem. Ficarei duas semanas. Eu não acredito que eu deixei pro maluco passar. Tráfego 14 dias. Ok. Ela falou que vai ficar 14 dias? De passagem ficar duas semanas. Então, 24 do 12. 25 do 10. Bate aqui. Gresh West Collection. Porra, cara. Gresh West. Gresh West. Gresh West. Milena Alof. Tá. Passa aí pra mim ganhar meus créditos pelo... Por você. Não acabou ainda. Posso atender mais um. Sem erros. Esse aqui não tem finalidade ainda, mas o terceiro tem. Documentos. Propósito da viagem. Skour Bustão. Tá certo. Só visitar. Quanto tempo? 12 semanas. 12. Cara, tá errado. Tá errado. Tá errado. Não. 12 semanas não é um mês, cara. Oh, porra do cara aí. Já podia ter te negado, né? Só pra ganhar grana. Nossa. Meu amor de Deus. A identidade bate. Ashley. Não sei das contas. Feminino. Safe. Voa lá. Voa lá. Ah, bosta. Acho que não deu. Não errei. Pelo menos isso. Seu filho está doente. Beleza. Eu sei que ele sempre fica doente. Esse merda. É uma bosta na vida. Ele sempre fica doente. Beleza. Aumentamos nossa grana agora. Ficamos com 50. Mesmo pagando tudo. Nice. Uh, rapaz. É, beleza. Toma a mão. A gente não ficando falido. É o importante. Se a gente falir, a gente pega um final. Tá? Beleza. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. A verdade de Deus Tóxica. Ah, é grax esse jornal aqui? Porra, grax esse jornal? Caralho. Furto no ministério de admissão. Prejuízo superficial. Esse pouco foi roubado. Hum. Ministério de admissão não é... Os símbolos lá que deixam as pessoas emigrarem ou não. Denúncia de... Que estranho. O cromo aqui ficou escuro do nada. Ok. Denúncia de exponagem doméstica na Antegria. Relator de fuga. Tá bom. Ok. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido mais um episódio de Papers, Please. Estamos aí avançando. Eu sei que não está acontecendo muita coisa diferente. Mas é assim mesmo. Vai começar a acontecer. Esse furto aqui no próximo episódio. Já vai fazer com que o jogo fique mais difícil. Mas é isso aí. Se você gostou. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aí embaixo. E no próximo episódio. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai rolar. O que vai rolar. Quem vai tentar entrar em Astorx. Porque aqui é glória. Astorx é nóis que tá. Um abraço a todos. E... Fui só. E...